Música Católicos celebram o Corpus Christi na capital. A celebração contou com tapetes tradicionais que enfeitaram o entorno da Catedral Nossa Senhora de Nazaré. No dia de Corpus Christi, a rua de acesso à Catedral ganha cores e símbolos. As paróquias se unem e montam o tradicional tapete. Cada regional é responsável por pintar uma parte. O trabalho é intenso, mas vale a pena, afinal a união é o maior gesto para lembrar essa data católica. Aqui ninguém chega e diz que essa parte aqui é da paróquia X. Não, aqui a gente vai chegando, as equipes vão chegando com os tapetes, nós vamos nos misturando e vamos formando esse colorido, misturando onde fica mais bonito. Quanto mais colorido, mais bonito fica para que a gente possa realizar esse trabalho tão gratificante. Cada símbolo desenhado e pintado representa um ato do sacramento. O padre Jairo Coelho explica que o tapete representa a passagem de Cristo pelas cidades. A data de Corpus Christi é a lembrança da última ceia de Cristo. O Corpus Christi é a solenidade do corpo e sangue do Senhor. Então Jesus que se dá como alimento no sacramento da Eucaristia e hoje ele nos convida também a sermos alimento. Então Jesus ao sair dos nossos templos e percorrer as ruas da cidade é uma forma também do compromisso, sobretudo com os mais pobres e os necessitados. O tapete marca o final da procissão que acontece todos os anos. Depois de percorrer as ruas da cidade, os fiéis terminam a caminhada passando pelo tapete até chegar à porta principal da Catedral Nossa Senhora de Nazaré.